Nessa semana, sexta-feira, dia 17, é o dia da minha diplomação como deputado estadual. Vão ser diplomados todos os deputados estaduais eleitos por São Paulo, todos os deputados federais, senadora, senador, governador, vice-governador e também os suplentes. É o momento que eu quero vir publicamente reafirmar os meus compromissos com aqueles que acreditaram na minha candidatura, que acreditaram no projeto que eu represento e me deram a oportunidade de eu ser deputado estadual, o deputado estadual mais votado da nossa coligação. Quero aqui assumir meus compromissos de ser um deputado que trabalhe todos os dias para que nós possamos efetivamente transformarmos a educação, a saúde, a segurança pública, para que possamos construir um Estado não só o mais rico do Brasil, mas também o Estado mais justo do Brasil. Quero aqui reafirmar os meus compromissos com a construção de um projeto de desenvolvimento econômico que busque a sustentabilidade, que busque o equilíbrio entre a geração de riqueza, o respeito ao meio ambiente e o respeito aos trabalhadores. Quero também dialogar nesse momento com a região que me deu a minha maior votação, que é a cidade de Araraquara, que é a região de Araraquara. Quero, nessa região que é considerada a Califórnia brasileira, a região mais rica do nosso país, quero aqui afirmar o meu compromisso de fazer com que essa região também seja a região mais justa, a região mais equilibrada socialmente e economicamente. Uma região que efetivamente seja capaz de gerar riqueza, mas também seja capaz de gerar justiça social. Esses são os meus compromissos que eu reafirmo nessa semana, a semana da minha diplomação como deputado estadual. E digo, dia 17 também será diplomada a primeira mulher presidente da república, onde efetivamente nós iremos registrar um fato histórico fundamental. Quando um presidente da república, um retirante nordestino, um operário vai passar a faixa para a primeira mulher, uma mulher que tem história, que tem compromisso com a construção de um Brasil mais justo. Dilma será diplomada dia 17 e assume dia 1, escrevendo uma nova página na história política brasileira.